Boa tarde, eu contei com o meu cuscuz, botei dois copos desse aqui de cuscuz, uma colher de mascavo das granjas e um copo de água, dó americano viu, duas de cuscuz e uma de água. Aí mexe e tampa, deixa meia hora. Tá aqui, já botei a água pelo meio aqui, né, deixa o fogo aceso, quando tiver fervendo, aí você tira isso aqui, ó, aí solta ele. Pode olhar que tá bem soltinho, ó, aí você bota na cuscuzera. Agora vamos levar pra cuscuzera, tá fervendo, ó gente, observa com o garfo, se sair limpo é porque tá bom. Apagar o fogo, dez minutos viu gente, foi. Pronto, gente, terminei meu bolo, ó como foi, ficou. Isso aqui se chama cuscuz doce, açúcar mascavo. Aí você corta o pedaço como se fosse bolo, tá uma delícia. Aí você sirva com café. Hoje a minha merenda é essa, um bom dia pra todos.